Olá meus amores, e aqui quem fala é Carol Rocha, sou professora de dança e especialista em empoderamento feminino aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para você 3 passos básicos para você começar a dançar agora. Isso mesmo meus amores, então antes da gente começar aqui os exercícios, já deixa logo aqui o seu joinha, compartilha com os amigos. E se você não segue, por favor, segue aí, agora que nossa família é mais de 100k e eu estou muito feliz com isso. Então, bora lá meus amores, aguardo você nos exercícios. Então meus amores, vamos lá para os nossos passos básicos. Eu garanto a você que depois deste aqui você vai conseguir dançar ainda hoje, quer dizer, agora. Então bora lá, começando aqui pelo ombro. Então movimenta aí, um para cima, depois o outro. Cima, cima, um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí Carol, isso vai me fazer movimentar? Vai sim. E aí eu posso entrar no ritmo da música que eu colocar, certo? Então, para que servem esses exercícios? Para a gente começar a trabalhar a nossa coordenação motora. Porque de nada adianta eu vim aqui ensinar um passo mirabolante e aí você não conseguir fazer porque você ainda não tem essa coordenação. Então a gente tem que ir do básico ao mais avançado, tá certo? Então o primeiro passo é esse. Ombro. O segundo passo é esse aqui, ó. Quadril. E aí com o auxílio do meu joelho eu boto quadril. Um lado para o outro, um lado para o outro. Inclusive tem vídeo específico só desse movimento. Eu vou deixar o último logo aqui abaixo, certo? Um lado para o outro, um lado para o outro. E quando eu estivesse com o meu ombro, ó. Eu já estava balançando. Nossa, Carol, eu comecei a me movimentar. A dor. É assim mesmo que a gente começa. E daqui a gente vai fazendo as coisas mirabolantes para ir da dança. Então, o primeiro foi o ombro. Depois foi o quadril. E agora, Carol, e o terceiro? Falta o terceiro. Então, bora lá. Juntos os pés. E a gente vai pisar para um lado. Fechou. Pisar para um lado. Fechou. Pisa. Fechou. Pisa. Fechou. Pisa. Fechou. A gente vai ficar com rodinha, ó. Enfim. Mas qual é a intenção desse passo? É também da questão da coordenação motora. Porque depois eu vou colocar a música e vou ficar, ó. Lado do outro. E falta mexer o meu ombro. Tá vendo, ó? E aqui eu já estou começando a mão. Que legal. Fechou. Agora, claro. No ritmo da música. E com esses três passos básicos, meus amores, vocês vão começar a se movimentar. A começar a trabalhar o ritmo em vocês. E a coordenação motora. E vocês vão ver que vai ser muito mais fácil até pegar outros passos que já existem aqui no canal. Então, bora relembrar. Ombro. Ombro. Quadril. E... Um águio. Um águio pra ele. Gente, gente. E aí a gente já pode plantar. E vai acontecendo o braço. Certo? Bora lá testar com a música? Então, bora lá. Ombro. Acompanha o ritmo. Vai passar. Vai, vai. Vem. Vamos bem. Chuta os dois, ó. Vai lá. Óbvio. Vamos ficar perto. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Do outro. Do lado. Do outro. Do lado. Do outro. Vai ser devagar. 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 Bora ajustar. E... Chuta. E eu falo de patada o ovo. E eu posso levar meu cabrinho. Isso. Só ombro. E... Vai lá. Só o quadril. Isso. Lado e pro outro. Pô. Isso. Aê. Então, arrasa meus amores. Então, meus amores. Gostaram aí dos passos? Coloque em prática e você vai ver que vai dançar e arrasar. E vai ser até melhor pra você entender os outros vídeos que existem aqui no canal. E, gente, acompanha aqui porque tá vindo muita novidade para vocês. Sim. E antes de eu ir embora, vão lá seguir aqui o meu Instagram. Logo aqui abaixo tá o Instagram. Lá eu compartilho meu dia a dia. E a gente vai poder ter uma aproximação bem maior. Então, meus amores, aguardo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto